Fala galera, mostrando aí mais um modelo da linha ProDiver, dessa vez o referência 22765 Se você caiu de paraquedas aqui no canal, saiba que a gente só publica e posta produtos originais Somos o maior canal do planeta em assunto relacionado a Invictas, tá? A gente tem a maior quantidade de vídeos já publicados em todo o planeta sobre os modelos que a Invicta produz Já temos aí mais de 550 vídeos publicados e mais de mil vídeos no canal das mais variadas marcas Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, ativa o sino aí para ficar por dentro das novidades em primeira mão Hoje eu vou mostrar esse bonitão aqui que é o 22765, produto 100% original Sempre foco nessa palavra aí porque no Brasil tem muita réplica da marca Invicta Então tem muita gente que quer comprar o original aí e acaba comprando gato por lebre Principalmente se a pessoa pesquisa muito por preço, tá? O preço não existe milagre, tá galera? Você não vai encontrar um relógio original desse aqui na faixa de 700, 800 reais Como muitos sites anunciam aí ProDiver nessa faixa de preço Ainda mais com dólar batendo a casa aí dos 6 reais aproximadamente, beleza? Fora custas de importação, fora custas de OF Então não existe milagre Quem procura preço é certeza que o cara vai receber uma réplica, tá? Porque quem vende réplica jura pela mãe que o produto vai ser original Então fica com isso em mente aí, tá bom? O cara não tem escrúpulos, né? Agora se o cara vende réplica e fala que é réplica, beleza Você vai estar comprando ciente que é uma réplica, entendeu? Mas a maioria não A maioria jura pela mãe aí que o produto que eles estão vendendo é original Mas pelo preço se sabe que é réplica, né? Não existe milagre, não existe papai noel, beleza? Então é isso aí galera Cara, esse modelo aqui ele vai ter o calibre VD53 Ele aqui tem o polimento escovado aqui Nessa parte, nessa parte, nessa parte Com dois filetes polidos aí Mostrador azul, muito bonito, bem chamativo A tampa traseira dele vai ter todas as informações desse relógio lá no site do fabricante Vai estar com plástico de proteção ali, ó Beleza? E a referência dele, vou tentar chegar ao zoom A referência dele vai estar aqui, ó 22,765, tá? E a tampa traseira aqui no caso vai ser da cor prata Para esse modelo específico Vai estar escrito aqui, Japão Cronógrafo Resistente até 100 metros de profundidade Porque esse modelo aqui, ele é um modelo com mecanismo japonês VD53 De excelente precisão de fácil manutenção, tá? Essa informação também você consegue visualizar Diretamente no site oficial do fabricante Que é o Invitowatch.com, beleza? A lateral dele aqui vai estar com a escrita Invicta também, ó Bem bacana, tá? Relógio que fica muito bonito aí no pulso Bem chamativo Vou estar acionando o Cronoff e mostrando aí o funcionamento para vocês também Então fica comigo até o final Aqui o fecho, ó Vai ser em alto relevo, tá? Aqui tem esse fecho de trava aqui Aqui está com os plátios de proteção Aqui também vai ter a logo marca da Invicta Nesse modelo específico a coroa é lisa Ela vem assim de fábrica, tá galera? Ela só vai ser texturizada aqui É uma coroa de pressão, ou seja, ela não é de rosca Quando ele está no estágio zero aqui o relógio vai estar vedado Ele tem esse vidro aí Flame Fusion com camada anti-reflexo A catraca aqui é unidirecional Então é um relógio assim que é um custo acessível muito bom Que a durabilidade desses Invictas é uma durabilidade excelente Para você ter ideia eu tenho modelo da ProDiver aí que está comigo há mais de 15 anos E a estética está ótima e o funcionamento está perfeito Então é um relógio aí que dura bastante mesmo, tá? Cuidados mínimos que você tem que ter Evitar a queda ou pancada aí Se você evitar isso aí você tem relógio para a vida toda Caso ocorra queda ou pancada Para dar manutenção também não tem mistério É fácil, entendeu? Quem precisa de vidro também a gente consegue Vidros aí Se você quebrar o vidro do seu relógio entre em contato conosco Que a gente tem como fazer a reposição aí Tá? O orçamento para você trocar Ele tem ali o calendário na posição das 16 horas Tá vendo que é aquela bolinha ali Tá tirando aqui do pulso Vou acionar o cronof Então aqui ó Para você acionar o cronof Você vai acionar com o botão A Esse ponteiro menor começa a andar Tá vendo que ele está andando Depois de 60 segundos Aquele ponteiro vermelho ali Ele vai pular um para indicar que o cronof Está ativado por um minuto E assim sucessivamente Beleza? Esse ponteiro aqui ó Deixa eu tentar chegar mais perto Esse aqui é o indicador 24 horas À medida que o ponteiro de hora e minuto se movimenta Ali aquele número que está em 20 horas Ele vai se movimentando 21, 22 Até chegar meia noite Então é para diferenciar Dia da noite Tá? Então é o indicador 24 horas do relógio Tá? Ó ali já está andando mais de um minuto Você pode ver que o ponteiro ali já está Quase marcando que o cronof Está ativado por um minuto Quando der um pouquinho mais de um minuto Eu vou parar e vou resetar para você Que aí você vai ver que esse ponteiro Vai resetar a posição inicial Esse é a posição inicial Que é apontados para o meio dia Tá? Ó Parei aqui Então ele andou ali Um minuto e cinco segundos E aqui agora eu vou resetar Ó Resetou Resetou ali Tá? Beleza? E aqui para você ajustar A hora dele Você vai puxar aqui no segundo estágio Aí você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto Ó Tá vendo que Aquilo que eu te falei? Tá vendo que ele está movimentando? Ó Na hora que eu parar ali Ó Tá no 24 aqui Que o indicador 24 horas Seria meia noite Se eu continuo É Movimentando Aí ele vai se andando Ó Tá vendo? Então Tem pessoas que pensam que isso aqui É uma função de enfeite Não é enfeite É porque ele movimenta bem lentamente Em geral você não vai ver Como eu estou ajustando a hora e data Aqui ó E você vê que o disco do calendário Do indicador 24 horas Está se movimentando Tá vendo? Beleza? Depois que você ajustou Ponteiro de hora e minuto Volta ao estágio zero Se você quiser ajustar o calendário No passe rápido Vamos supor Se hoje fosse dia 30 Então aqui a gente sabe Que aqui é 8 horas da manhã Então se você quer 8 horas da manhã Do dia 30 Como que você faz? Ponteiro de hora e minuto Tem que estar sempre No quadrante de baixo Quando você for usar essa função Coloca o seu dedo No meio do mostrador Aqui no quadrante de baixo Puxa aqui no primeiro estágio E gira Aí eu vou colocar lá No dia 30 Tá? Então aqui seria Dia 30 8 horas da manhã Beleza pessoal? Então é isso aí Se você gostou da demonstração Da análise completa Do 22.765 Deixe seu like Deixe seu joinha Se você quer participar Do nosso canal do Telegram Onde não tem custo nenhum É um canal totalmente grátis Onde você vai ter acesso As novidades em primeira mão Das mais variadas marcas Com garantia de autenticidade Pelo melhor preço O link do canal do Telegram Vai estar nessa descrição Desse vídeo também Beleza? Então é isso aí Obrigado a todos Aqueles que ficaram comigo até o final Deixe a hashtag forte aí Para saber que você Gosta do nosso canal E acompanha até o último segundo Obrigado E até a próxima